Item de número 8, processo 48.500.0053.29.2017, dígito 17. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão do custo médio ponderado de capital regulatório do segmento de distribuição referente ao módulo 2.4 dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que há pedido de sustentação oral. De acordo com o submódulo 2.4 do PRORETE, a estrutura de capital, o custo de capital próprio, o custo de capital de terceiros e o custo médio ponderado de capital e a remuneração dos recursos da RGR serão recalculados para aplicação entre janeiro de 18 e dezembro de 2020. Tal cálculo é a etapa intermediária entre revisões metodológicas. A próxima revisão metodológica do custo médio ponderado de capital está prevista para ocorrer em 2020, com a aplicação a partir de 2021. A nota técnica número 180, de 2017, da SRM, detalhou parcialmente a proposta de atualização dos parâmetros componentes do custo médio ponderado de capital em conformidade com a metodologia vigente, prevista no submódulo 2.4. E a nota técnica número 189, também da SRM, alterou o resultado em função da atualização de parâmetro que era mantido constante na nota técnica anterior em função de indisponibilidade de dados de risco de crédito, assim como um pequeno ajuste de séries de inflação, risco país e RGR. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Nelson Fonseca Leite, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrad. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a diretoria da ANEL, o doutor Romeu, o doutor Tiago, o doutor André, o doutor Reive, o Marcelo Escalante e o Guilherme. Bom, até não é comum se fazer sustentação oral em ato de abertura de processo de audiência pública, mas esse tema do custo médio ponderado de capital é um tema vital para as distribuidoras. E todo o processo tem que ser pautado por três pilares, que é a transparência, a previsibilidade e a razoabilidade. A transparência se nota em todo o processo de divulgação de notas técnicas e discussão, e a própria abertura de audiência pública traz essa transparência. A previsibilidade, na medida em que os dados são divulgados e se consegue replicar os cálculos, se tem uma previsibilidade do que vai ser dos resultados obtidos. A razoabilidade é que tem que ser analisado o processo dentro de um contexto para que esses números que se chegam sejam números coerentes com a realidade que nós estamos vivendo. E qual é a realidade que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma delicada situação econômico-financeira do setor de distribuição com o comprometimento da capacidade de investimento de longo prazo. Nós tivemos dois anos consecutivos, aqui são dados comparados do EBITDA das distribuidoras, nas colunas alaranjadas o EBITDA de 2014, e nas colunas cinza, o EBITDA de 2016. E nós podemos ver nesse gráfico que nós tivemos aí 70% das distribuidoras tiveram queda real do EBITDA em 2014 e 2016. Foram dois anos consecutivos de redução da redução do EBITDA do segmento, perfazendo uma queda nominal de 26%. Esse gráfico mostra essa queda de 26% aí do ano de 2014 para o ano de 2016. Quer dizer, o EBITDA de 2014, que era 15 bilhões de reais, ele caiu para 11,1 bilhões em 2016. Alguém pode falar, mas isso é muito, é muito dinheiro. Mas realmente, considerando a receita do setor, e isso é bom a gente frisar que a margem de EBITDA é de 15%, quer dizer, a menor margem comparada com outros segmentos de infraestrutura. E aí nós comparamos com o EBITDA de outros segmentos de infraestrutura. Nesse mesmo período, o segmento de transmissão, que tem uma margem de 90%, ele teve um incremento de 22%. O segmento de gás canalizado teve um incremento de 26%. E o segmento de água e esgoto teve um incremento de 17%. É interessante porque todos são segmentos, são serviços públicos, concessões de serviços públicos regulados. Bom, avaliação negativa pelo mercado, quando a ANEL publicou aquela nota técnica propondo 7,24, que depois foi retirada de pauta, os analistas de mercado publicaram notas negativas, nós tivemos queda do preço das ações para as empresas que estão listadas em Bolsa. Então, há necessidade de atualizar o prêmio de risco da MUDES e avaliação de outros tratamentos para números mais compatíveis com os riscos da atividade. A estimativa da Abrade sobre o impacto da redução do OEC no setor, considerando aí 62 distribuidoras, seria um efeito na parcela B de redução de 1,3 bilhão das distribuidoras. E, como nós temos uma capacidade de alavancagem, que é função desse fluxo de caixa gerado, do EBITDA, haveria uma redução da alavancagem com uma consequente redução da capacidade de investimento do setor da ordem de 4 bilhões de reais por ano, o que nos causa preocupação pelo momento que nós vivemos, que é um momento de grandes transformações no segmento de distribuição, não um momento de se repensar o próprio negócio da distribuição, eu digo, quando nós temos aí necessidade de fazer investimentos transformacionais em modernização de redes e implantação de novas tecnologias para enfrentar um novo momento aí para frente. Então, considerando que deve-se discernir entre taxa selic e custo de capital, bem como entre efeitos conjunturais e estruturais, eventual redução do OEC nesse momento inviabiliza a continuidade do atual patamar de investimentos pela distribuidora, sendo incompatível com os riscos vivenciados pelo segmento, em especial o risco de mercado e o risco da parcela A, bem como pelo momento de turbulência política e econômica que nós vivemos. Então, esperamos que a análise da razoabilidade dos resultados a ser realizada nessa diretoria colegiada considerem essas questões para a sensata decisão. São essas, então, as considerações que eu gostaria de fazer, agradecendo aí a oportunidade de fazer essa manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nelson. Procuradoria. Para os itens 8 e 9, a procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, do Lei nº 94.27.96. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública para a atualização dos parâmetros referentes ao custo de capital a ser utilizado nos cálculos as revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em resumo, foram atualizados os parâmetros da estrutura de custo de capital e os novos valores para a metodologia estabelecida são apresentados a seguir. A estrutura de capital, conforme o submódulo 2.4 do ProRet, estabelece o capital de terceiros correspondente ao passivo oneroso de curto e longo prazo e que o capital próprio será obtido pela diferença entre o capital total e o de terceiros. Assim, utilizando-se os planos de contas de 2014, 2015 e 2016, foi obtido o percentual de capital de terceiros sobre o ativo de 56,16%. Em relação ao custo de capital próprio, adota-se o método de risco retorno, o CAPM, que é o Capital Asset Price Model, para a sua determinação. E, dentre os parâmetros utilizados, considerou-se a taxa livre de risco como rendimento anual do bônus do governo dos Estados Unidos, com vencimento de 10 anos, que deu 4,94% ao ano, equivalente à média aritmética do período, de 1º de outubro de 1987 a 29 de setembro de 2017, a taxa de retorno do mercado calculada a partir da média do rendimento anual histórico do índice Standard Pool 500, com reinvestimentos de dividendos, o beta do setor elétrico, conforme determinado no submodo 2,4, e excluídos 4 empresas em função da descontinuidade dos dados, cujo valor obtido, para o caso brasileiro, equivaleu a 0,7258, o prêmio de risco obtido a partir da série histórica diária do índice Emerging Market Bonds, de 1º de outubro de 2003 a 30 de setembro de 2017, que deu o equivalente a 2,5 pontos percentuais ao ano, e a partir da utilização da mediana e inflação americana. Assim, em termos reais, depois de impostos, o valor do custo capital próprio calculado pela SRM correspondeu a taxa de 10,12% ao ano, a ser utilizada na definição do custo médio ponderado de capital, com vigência entre janeiro de 18 a dezembro de 20. A tabela 1 traz aqui os elementos agregados de cada um desses componentes, e para o custo capital de terceiro, foi adotado a abordagem similar do capital próprio, ou seja, tratou-se de adicionar taxa livre de risco aos prêmios de riscos adicionais exigidos para se emprestar recursos a uma concessionária de distribuição no Brasil. A série do prêmio de risco de crédito calculada pela Múdice foi atualizada, resultando em 4,44%. Assim, foi considerado o valor de 5,83% para o custo capital de terceiros real com benefício fiscal da dívida. E aqui a gente tem o valor total do como é que a gente chega no custo capital de terceiros nominal e no real, antes e depois do benefício fiscal. Então, os resultados consolidados nas atualizações realizadas resultaram, portanto, em um custo médio ponderado de capital de 9,76% antes dos impostos e de 7,71% valor depois dos impostos. Em relação à remuneração dos recursos da RGR, ela foi recalculada considerando a média do índice de preço consumido do IPCA e da taxa de juros de longo prazo da JLP nos últimos cinco anos. Os valores do SPED risco de crédito 2,8% e do custo de administração da RGR de 1,42% foram mantidos físicos. Os recursos da RGR destinados ao Programa Luz para Todos, conforme proposta, serão remunerados pelo custo efetivo dos empréstimos em termos reais de 0,44% ou negativo. E os recursos da RGR não destinados ao Programa Luz para Todos serão remunerados ao custo de 1,88% positivo em termos reais. Esses valores de remuneração para os recursos da RGR gerão no janeiro de 2018 a dezembro de 2020. Assim, a proposta encaminhada pela SRM previu a simples atualização das séries temporais, aplicando de forma literal o disposto no item 8 do submolo 2.4 do PRORETE, que a gente colaciona abaixo, que a estrutura de capital será recalculada para aplicação entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020, a partir da atualização dos saldos contábeis das contas consideradas nos últimos três anos. Entretanto, por considerar que o método de cálculo do OC e do CAPM são naturalmente abertos a escolhas discricionárias sobre, por exemplo, o período de análise, a medida de tendência central, no caso médio ou mediana, a utilização de instrumentos estatísticos para tratamentos de outliers, entre outros. Julgo conveniente que a ANEL receba e analise, na presente audiência pública, contribuições que, sem alterações radicais na metodologia proposta, busquem melhorar a coerência do resultado final. Aqui, na verdade, isso é, pelo menos, uma compreensão bastante pessoal minha. Esse método de cálculo pelo OC, ele, na verdade, usa técnicas científicas. Ele é quase como uma receita. Ele não é, em si, um resultado de prova matemática. Depende muito das escolhas em que você faz. E essas escolhas, sim, precisam ser fundamentadas. E elas são fundamentadas com base em uma argumentação lógica que a gente pretende preservar aqui. O que eu quero dizer é como se fosse fazer um bolo. Você vai seguir lá certinho a quantidade de farinha e de água, mas depois tem que checar o ponto da massa. Porque tem que ver se as suas premissas adotadas, quando você escolheu, por exemplo, mediana, permanecem hoje. Porque a coerência é na premissa. A premissa tem que ser razoável, não é no resultado. Senão a gente entra numa questão aqui de conta de chegada. E essa é uma grande armadilha de walkie. A gente não vai fazer conta de chegada. Agora é possível, sim, receber contribuições sobre se agora se justifica a média ou mediana diante dos mesmos argumentos que a gente considerou na elaboração da conta original. Agora, adicionalmente, até considerando um pouco do que o doutor Nelson falou, ao considerar que os resultados históricos das séries temporais demonstram maior volatilidade em anos eleitorais, também julgo pertinente receber contribuições sobre a conveniência e oportunidade de se proceder ao recalculo do custo ponderado capital a vigir exatamente no ano de 2018. A premissa por trás do custo capital é que o passado consegue explicar relativamente bem o futuro. Você fazer isso, talvez, em 2018 para valer em 2019, você vai ter uma ideia muito melhor do que fazer em 2017 para valer em 2018. Mas o nosso regulamento prevê isso em 2018. Então, não poderia ser movimentada essa data sem, de fato, uma argumentação muito sólida. Então, aqui também, sem criar uma falsa expectativa, eu acho que é conveniente a gente receber contribuições em relação a isso. Mas, para aceitar uma contribuição em relação a essa questão, teria que ser, de fato, uma argumentação muito sólida que não seja simplesmente essa que eu trouxe já. Não adianta repetir o que eu já levantei. Olha, volate, não adianta. Se for só isso, a gente permanece. Mas eu acho importante tratar do assunto. Então, eu disposto, considerando que, com o processo 48.500.0053.29.2017, eu voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental em duas etapas. A saber, a primeira, com duração de 30 dias, de 16 de novembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017, quando serão recebidas contribuições sobre a minuta de resolução normativa para contribuições, conforme proposta apresentada pela nota técnica 189 da SRM, sobre a pertinência e coerência das escolhas e recortes adotados pela SRM no cálculo do OC, como, por exemplo, o período de análise, a medida de tendência central, a utilização de instrumentos estatísticos para tratamento de outilais, entre outros. E, finalmente, a conveniência e oportunidade se procedeu ao recalculo do curso ponderado capital a vigir no ano de 2018. E, segunda, com duração de 15 dias, de 20 de dezembro de 2017 a 3 de janeiro de 2018, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública. Nessa etapa, os interessados não mais poderão contribuir à proposta da ANEL, oportunidade conferida na primeira parte da audiência. mas terão a oportunidade de se manifestar formalmente em relação às contribuições recebidas na primeira etapa. Nessa audiência pública, por se tratar, de certa maneira, de um método que abre muito espaço para a discricionalidade, as duas etapas são bastante convenientes. Eu volto. Em discussão? Senhor diretor, primeiro, quero me associar às palavras bem colocadas pelo relator, porque a metodologia já está posta, a gente vai apenas atualizar. Então, gostei muito do paralelismo que você fez com a massa de bolo. Ou seja, não estamos no momento para discutir a metodologia. E isso até não traz segurança para o setor. Então, vamos nos deter lá nos parâmetros. Eu acho que a audiência pública também, parabenizar a área, a SRM, que vem adotando essa maneira de audiência pública, sempre duas etapas, uma para contribuições e uma outra para fazer contribuições das contribuições. Tem se mostrado efetiva, e tem agregado bastante valor ao nosso processo regulatório. Eu também tenho duas considerações. A primeira, Tiago, é com relação à própria audiência. Dado a importância, a relevância desse assunto para o segmento, e até o nível de contribuição que a gente sabe que pode ser aportada, talvez aqui justificasse uma sessão presencial. A minha sugestão é que fosse feita a sessão presencial na primeira etapa, claro, na segunda. Pode ser. Você só precisa ver depois a data? Eu seleciono a data e coloco. Na primeira etapa. Na primeira etapa. Vamos olhar com calma, a gente está com a agenda bem apertada esse final de ano. Consultar direitinho a SMA para avaliar uma data. Pode ser avaliada aí no curso da reunião, a gente dá, então, publicidade, a data que será feita a sessão presencial da audiência pública. Se estiver aqui no curso da discussão, melhor ainda. Então, Júlio, você articula com a SCR durante a audiência, durante a reunião, e no final a gente diz a data. Ok. Outros comentários. Primeiro, assim, de fato, aqui é uma, vamos dizer assim, uma regra posta, que aqui é apenas atualizar esses parâmetros, mas, de fato, tem aqui um tratamento estatístico, que eu acho que está correta a sua proposta, que tem que ser bem explorada, porque importa muito realmente o resultado. Claro que nós não vamos fazer conta de chegada, como você falou, mas não devemos ser indiferentes ao resultado a que se chega. E aí, já entrando no que comentou o representante da Abrá, doutor Nelson, é claro que nós temos essa sensibilidade, e o diagnóstico está bem convergente, dessa queda do EBITDA da distribuidora. Mas é importante ressaltar que isso não se deve, evidentemente, nem foi isso que ele disse, só ao Oc, pelo contrário. Hoje, a geração de caixa da distribuidora tem sido muito impactada, inclusive, por itens da própria parcela A, que nós estamos cuidando de mitigar, de resolver, até no tratamento, eu acho que aqui não preciso elencar mais uma vez, nós já falamos várias vezes, os diversos movimentos que nós temos feito, no sentido de buscar, de fato, a neutralidade não só econômica, mas também financeira, porque a parcela A realmente assumiu uma proporção em relação à receita total muito grande. Então, qualquer perturbação na parcela A realmente causa uma perturbação muito grande na gestão financeira da distribuidora. E o outro é também a questão relativa a... A questão que você colocou, eu acho que esse... Tiago, eu concordo com você, eu acho que aqui teria que ter uma motivação muito contundente, digamos assim, para justificar não fazer, porque isso também está na regra, uma previsibilidade na linha. Evidentemente que não estamos fechados. Quando nós abrimos a audiência pública, estamos, sem dúvida nenhuma, abertos a receber todas as contribuições. Mas aqui é aquele dilema da estabilidade versus o resultado que produz, como vocês já falaram. E aqui é só... Qual é o walkie atual, depois dos tributos, que compara com 7,71, é 8 e... 8,19? 8,09. Então, aqui estamos falando de uma variação em relação a isso, que está abrindo a audiência pública, relativamente pequena, ainda que seja impactante, como falou, não na tarifa, mas na capacidade de investimento. é 8,09 para 7,71 após os tributos. 5%. 5%. 5% que dá essa diferença aí. Não é desprezível, é claro que a gente tem que olhar, como disse, para a razoabilidade, para o número que é produzido. Mas, enfim, a audiência pública é exatamente para isso. Acho que teremos a oportunidade de aprofundar essa discussão. Aí, o que eu ia comentar, quando o doutor Nelson também fez a consideração, da reação, vamos dizer assim, do mercado em relação ao acesso que teve, é uma nota técnica que ainda era preliminar, nós não tínhamos todos os dados, até agora já foi corrigida lá uma imperfeição no número, em função de não termos os dados disponíveis. Eu só queria relativizar essa reação de mercado. É claro que não estamos aqui deixando de levar isso em consideração. Tem a sua relevância. Mas relativizar, porque o mercado é mesmo muito nervoso com relação a isso. Certamente, fosse um aumento do Oc, mas estamos apenas abrindo uma audiência pública. Então, isso é alguma questão que eu acho até, na minha maneira de ver, houve um certo exagero nessa reação, porque estamos abrindo uma discussão. Certamente, naquela altura, nem a diretoria havia deliberado, era apenas uma nota técnica da área que estava, não há fase ainda de instrução do processo. Tem a sua importância, sua relevância, mas é claro que aqui é uma questão que está muito mais relevante, olhar a aderência disso com os princípios regulatórios, com a estabilidade, com a segurança jurídica, do que propriamente esse tipo de reação. Bem, mas então, é isso. Simples, mas não, doutor Gabino. É com relação ao período da segunda fase. Certo. A data prevista é 20 de dezembro, 3 de janeiro, ou seja, um período bem grato. Então, o pleito é se poderíamos estender um pouco mais para poder facilitar essa segunda fase. A primeira revisão é em março, não é? Da ampla. Mas, de fato, está entre Natal e Ano Novo, o Gabino tem sua razão. Eu até acho que ele deve estar fazendo uma defesa em causa própria, talvez. Mas é relevante, senão não diminui a relevância. Mas, veja bem, eu acho que podia esticar, pelo menos, uns dias a mais. Realmente, fica um período muito... Essa é a nossa primeira reunião. Dia 16, não é? Dia 16, não é? Não sei. Podia estar até dia 12. E dia 5 é sexta-feira, 12 de janeiro. Vamos manter do dia... Vamos estender, não é? A gente coloca do dia 20 ao dia 12. É, fica sexta-feira, dia 12. O pessoal trabalha no Natal também, eles gostam. O pessoal perdeu a primeira semana de janeiro de férias. Está certo. Ok, já melhorou. Então, de acordo com essa extensão, é até o dia 12. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, mas também com a sessão presencial, em data a ser divulgada no curso dessa reunião, em duas etapas a saber. A primeira, com duração de 30 dias, compreendida, então, entre os dias 16 de novembro a 15 de dezembro de 2017, sessão presencial nesse intervalo que será definida, quando serão recebidas contribuições sobre a minuta de resolução normativa para contribuições, conforme proposta apresentada pela nota técnica 180-2017-SRM-ANEL, e também sobre a pertinência e coerência das escolhas e recortes adotados pela SRM no cálculo do OC, como, por exemplo, o período de análise, a medida de tendência central, a utilização de instrumentos estatísticos para tratamento de outline, entre outros. e também a conveniência e a oportunidade de se proceder o recalco do custo ponderado de capital a vigorar exatamente no ano de 2018. A segunda etapa, com duração, então, aí ficou quantos dias? 24, 24 dias, no período, o que importa é o período de 20 de dezembro a 12 de janeiro de 2018, para a oportunidade de manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da P, e, nessa segunda etapa, os interessados não mais poderão contribuir à proposta da ANEL, oportunidade já vencida na primeira etapa, mas terão a oportunidade de se manifestar formalmente em relação às contribuições recebidas na primeira etapa. Próximo item. Obrigado. Obrigado.